Vamos às nossas pautas agora aqui. Primeiro deixa eu dar uma passada aqui no chat. A galera aqui, a Marli Paulo. Triste de ver que os youtubers não abordam mais as notícias previdenciárias. O que nos importa e todos os bons e sérios falam só em política. Mentira Marli, porque agora vai ser só a pauta previdenciária aqui, tá? É que eu expliquei, né? Como jornalista que sou, não posso ficar alienado somente nesse mundo. Eu acho importante a gente entender a política, porque é de lá que saem os nossos projetos e fica uma coisa meio que amarrada na outra, a Previdência. Então, preciso dar essa pincelada aqui sim. E ao mesmo tempo que a Marli me critica, né? Por estar triste que vê que os youtubers, ela tem a opinião dela. Me perdoe, mas o Lula não ganhou as eleições. A palavra é outra. Sua opinião, né Marli? Mas ninguém consegue provar isso que você está sugerindo e eu entendi bem. E a gente não pode nem falar aqui, porque esse país está virando o país do cala-boca, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vem falar aqui para não estragar o nosso canal com depoimentos que a gente também não consegue provar. E eu, sinceramente, acredito mais que o país está dividido mesmo do que o que estão sugerindo que tenha acontecido por conta do ministro Alexandre de Moraes. Não que eu goste dele, não que eu o ame de paixão, mas não vejo a possibilidade de ter acontecido o que alguns sugerem. Até o próprio Bolsonaro, na palestra lá dos Estados Unidos, quando o pessoal começou a gritar a palavra que você está sugerindo, ele deu só risada, mas não fala nada. Não fala nada. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não passar essas informações. E, como se fossem assim, a gente sabe do que está acontecendo. Eu tenho certeza, e foi isso que aconteceu. Ninguém tem essa certeza. Infelizmente, ninguém tem essa certeza. Chego num nível de intimidade aqui na live que coloco o meu arame no pão que está aqui na minha mesa, fechando a embalagem. É muito gostoso ter vocês aqui comigo, tá? Muito obrigado. Se você já é meu inscrito, deixa o seu joinha. Vamos às pautas, tá? Portabilidade. Vocês querem saber da portabilidade para todos os casos, ou vocês querem saber do novo cartão INSS? Você escolhe aqui, é que nem o programa Você Decide. Se ninguém se manifestar, eu sigo o meu roteiro. Vamos lá? Ninguém tem nenhuma sugestão? Então, vou falar do cartão primeiro, tá? Vai ter um novo cartão benefício, Apple. Mas, Tiago, já teve um cartão benefício no ano passado para os aposentados, pensionistas INSS? Para o servidor não teve, a gente sabe, né? Teve só um aumento de margem. Como que vai ser esse novo cartão? O ministro da Previdência, Carlos Lupe, que vocês sabem que eu tenho as minhas restrições. Tentei falar com o Lupe quando tentou o PDT derrubar a nova margem de vocês. Aqui por ser um canal de luta pelo aposentado e pensionista. Seja bem-vinda, Rosimeira. Chegou na hora boa, hein? Vamos lá. Não consegui falar com o Lupe, presidente do PDT. O PDT pediu para cancelar a margem de 5% do cartão benefício. Não conseguiu. Graças ao ministro do STF, Nunes Marques. Derrubou a proposta deles. Falar baixinho assim, para todo mundo prestar mais atenção. E hoje o Carlos Lupe é ministro do Ministério da Previdência Social do INSS. Entrou no lugar, na cadeira do Oliveira. E ele anunciou no dia 6 de fevereiro que irá lançar em março um novo cartão benefício para os aposentados pensionistas do INSS. E aí eu falo para você, o que todo mundo quer saber. Vai ter dinheiro para pegar com esse cartão? Vou explicar como funciona. O cartão benefício que virá, o terceiro cartão para o aposentado, que tem o RMC, o RCC, vai ter o cartão benefício agora. Simplesmente dará condições de desconto em farmácias, em hospedagens e em hotéis, em viagens de avião, inclusive. Em consultórios odontológicos, em consultas médicas. E será disponibilizado para todo e qualquer cidadão aposentado e pensionista. Porém, que tenha conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Então, se você tem o interesse em ter esse novo cartão benefício, já abra uma conta na Caixa. A Caixa tem nas lotéricas, você pode abrir aquela conta fácil da Caixa Econômica Federal. E o Banco do Brasil tem algumas agências ainda. Não sei se você estiver longe, faça na lotérica na Caixa, que é mais fácil. E fique já postos para quando esse cartão for liberado, você ter o direito e ter o acesso. A informação é essa. Só para quem for correntista do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Então, se prepare. Esse não é um cartão benefício que vai liberar ali 70% em dinheiro e 30% para você fazer compras. Esse é um cartão de benefícios mesmo, tá? Que vai funcionar dessa forma para quem for correntista do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Então, se você é aposentado, pensionista, já esfregou a mão, quer esse cartão de desconto. Eu, aqui na Showcred, não vou poder atender vocês. Abram as contas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Muito bem? Fala, pessoal. Olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividada. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um baixa nesse endividamento. Um manual prático anti-endividamento desenvolvido pelo meu amigo Tiago Paragiene, com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reverter essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90, hoje apenas R$ 49,90, podendo parcelar em oito vezes sem juros e você tem até sete dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não, podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo. Saia do Super Endividamento comprando esse curso, manual prático anti-endividamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela, para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do Super Endividamento agora, nesse momento. Esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho